Sabe, eu tenho aprendido que o amor está muito desgastado Que infelizmente as vezes as pessoas amam e deixam de amar tão facilmente Eu gostaria que você colocasse no teu coração uma verdade As pessoas podem nos decepcionar As pessoas podem nos machucar Mas em Jesus confia sempre Ele nunca nos decepcionará Porque Ele nos amou até o fim Sinais do Sagrado Tenho esperado este momento Tenho esperado que viesces a mim Tenho esperado que falhas Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é minha grande prova Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que tens sofrido Eu sei bem o que tens sofrido Eu sei bem o que tens sofrido Ainda que nunca me fale Tenho andado ao teu lado Tenho andado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou teu melhor amigo Fortaleza Fortaleza Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é minha grande prova Ninguém te ama como eu 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 Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu O amor de Jesus é maravilhoso Ninguém te ama como eu Obrigado.